Vou mandar um salve aqui para o João Cunha da Silva, que assim que ele viu que o Arquitipo foi revelado, ele já me marcou para eu poder fazer esse maravilhoso vídeo. Muito obrigado! E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master! E eu estou muito feliz porque finalmente foram reveladas as cartas do Arquitipo Mikanko! Mikanko, para quem não sabe, era o ritual que nós já estávamos esperando. Tem vídeo no canal onde eu falei dessa aqui que apareceu aqui na tela de vocês, que é um ritual que dá todo esse avouroço ao Arquitipo. Fiz um vídeo dele falando como seria teorias, como seria a solução de coisas e agora a gente vai realmente conseguir ler as cartas e ver como funciona esse Arquitipo depois de várias teorias e várias coisas falando. Eu estou muito ansioso e se você está aqui e você gosta de ritual, eu vou pedir só um favorzinho para você dar aquele like maroto, comentar alguma coisa aí se for possível, compartilhar nos grupos aí para falar que chegou o novo ritual. E se você é novo por aqui, eu peço humildemente para você se inscrever, tá certo? Bem, vamos ler agora aqui as cartas, né? Vamos dar um parâmetro geral. Gente, eu já li essa carta, né? Já entendi mais ou menos como o deck funciona, mas eu vou ler um de cada vez para a gente entender. Mas saibam que são duas menininhas aqui e o ritual só de monstros. Aí nós temos um campo, uma magia rápida, três equipamentos, pelo que parece, uma magia de ritual, duas traps, beleza? Então o deck dá para ver que ele é um deck de controle, diferente de Dryton que saiu, por exemplo, ou de Libromança, o deck é focado nas suas mágicas e armadilhas, né? Então vamos começar pelo ritual, porque como ele é o chefão do deck, ele dá mais ou menos o norte do que o deck quer fazer, beleza? Ele é um mancho fada e ritual, a gente fez vídeo teorizando que podia ser o ritual planta, mas infelizmente é um ritual fada, né? Pelo menos é fada e luz buscada pela Benten, então Benten é o suporte ritual que nunca morre, né? Vamos lá, ela tem três efeitos, né? O nome dela é O-Ryu-Imir no Mikanku. Eu não faço ideia de como vai ficar esse nome quando vir para o TCG, mas espero que seja melhor, né? Ela tem zero de ataque, zero de defesa e é um monstro nível 6, beleza? Vamos lá. O primeiro efeito dela é o seguinte, você pode revelar essa carta com sua mão e adicione o Mikanku Card no seu deck com sua mão, exceto outra dela. Ela, ou seja, é o buscador do deck. Adorei isso. O fato do ritual ser o buscador já torna ele indispensável para o deck, mesmo que você não queira invocar ele. Então já é muito bom. É tipo o ritual de uma monstro que saiu. Vamos lá. O segundo efeito é o seguinte, ela não pode ser de batalha e todo o dano de batalha nessa carta é infringido no seu oponente instantaneamente. Então faz sentido, ela tem zero de ataque, zero de defesa, porque quem vai tomar o dano se bater nela é o seu oponente. Então bater nela não é nenhuma opção. Vamos lá? E o terceiro efeito é que você pode dar alvo em um equipamento de cemitério e equipar em um monstro válido no campo. Então você já percebe que tem a interação do ritual de batalha e equipamento, beleza? Esse segundo efeito aqui, esse terceiro efeito rápido de equipar, só vai fazer sentido se tiver um equipamento que seja realmente bom. Mas isso daí vai ter, a gente vai ler. Mas vamos ler agora os outros dois monstros de Mendek, beleza? Vamos começar com a de fogo aqui. Ela é guerreira, isso é interessante porque Isolde existe e se Isolde existe faz sentido de ter equipamentos e pelo menos uma coisa faz sentido desse deck. Vamos lá. Se ela não tiver equipamento, se essa carta não tem mais equipamento, você recebe zero de dano envolvendo esse monstro. E se essa carta tiver um monstro equipado, ela não pode ser visto de batalha e todo o dano que vai tomar é o seu oponente. Ou seja, se não tiver equipamento nela, ela é um bicho que não toma dano. Se tiver, ela não deixa de batalha, se tiver, e quem toma dano é o oponente. Ou seja, basicamente o efeito do ritual, só que tem que ter equipamento. O ritual tem esse efeito passivamente, né? E o segundo efeito dela é que se essa carta tiver equipado um equipamento, você pode adicionar um Mikanku e que espelte o seu deck por sua mão. Bem legal, você vai equipar ela e buscar outro equipamento, beleza? Beleza. Agora, a de água, ela é diferente, ela tem o mesmo efeito, não vou me repetir. Se ela não tiver equipamento, etc e tal, e se tiver, etc e tal, vamos lá. Aí, uma vez por turno, se essa carta tem equipamento, efeito rápido. Você pode dar alvo em um monstro e seu oponente controla. Tome o controle dele até o final do turno. Só pode usar este efeito dela uma vez por turno. O efeito da outra também tem isso? Eu acho que não, quer dizer que se eu equipar três equipamentos nela, eu busco três equipamentos, três vezes, é isso? Não, não, só pode usar o efeito deles uma vez por turno. Mas não é por nome, então se eu tiver duas delas, eu equipar dois equipamentos cada uma, eu busco duas cartas, interessante. Vamos lá. Então, essa daqui, ela é uma interação, né? Você equipa um monstro nela e ela vai poder roubar um monte do seu oponente. In-segundo é bom, in-primeiro é bom, né? Roubar um monte é bom, é um efeito rápido. Não me parece ruim. Ela é mago, né? Level três também, água, beleza. Agora, vamos ler os equipamentos, para a gente já entender mais ou menos o que esses equipamentos vão fazer no deck, né? O primeiro é esse aqui, Mikanku no Haremi, purificação dança. Beleza, vamos lá. Essa carta só pode ser equipado no monstro Mikanku, beleza? Vamos lá. O monstro equipado não pode ser destruído por efeitos. Beleza, legal. Ele já não pode ser destruído por batalha normalmente, então não ser destruído por efeitos é bacana. Mas, se o monstro é invocado especialmente no campo do seu oponente, você pode dar alvo em um monstro em cada lado do campo e retornar a mão do seu dono. Ou seja, esse equipamento aqui é uma compulsória, é uma interação também. Ou seja, se você combate esse equipamento com a Azulzinha, você liga o efeito da Azulzinha de roubar um bicho e quando o seu oponente invocar o monstro, você ainda vai botar esse bicho que você roubou e o novo bicho pra mão do seu oponente. Ou seja, duas interações que você não gasta, continuando no campo, né? Fora que o seu monstro equipado não vai poder ser destruído por batalha nem por efeitos. Interessante, vai ser difícil do cara lidar, de certa forma, né? Vamos lá, segundo equipamento, você invoca um monstro Mikanko do seu cemitério ou da sua mão e então você equipa esse card nele, beleza? E, se você quiser, então você pode invocar um monstro do seu oponente de cemitério no lado do campo dele. Mas, negue esses efeitos, né? Eu não sei muito bem porque eu vou equipar, porque quem vai levar dano é ele e eu também posso roubar o bicho. Eu posso invocar o bicho lá do campo do oponente, bater nele, dar efeito rápido, roubar ele e bater de novo? É, você pode roubar o bicho e bater com ele, tranquilo. Oxe, que legal, dá pra dar uma TK reverso. É interessante, interessante. Gostei, você invoca o bicho no lado do campo, bate nele, o cemitério vai levar o dano, rouba o bicho e bate de novo. Legal, interessante. O equipado no monstro também não pode ser destruído por efeitos. Essa aqui também protege o monstro e ser destruído por efeito. Então, os dois equipamentos te protegem, né? Beleza, o terceiro equipamento é a da de água. Talvez saia mais a da de água, né? Porque tem duas da de fogo, mas tudo bem. Vamos lá. Só pode ser equipado em um monstro que seu oponente controla. Beleza? Essa aqui só pode ser controlada no monstro que o oponente controla, beleza. Só pode controlar uma dela. Se você controla o monstro Mikaku, o monstro equipado não... Você toma o controle do monstro equipado. Beleza. Se você não controlar, é um monstro equipado. Não pode tirar seus efeitos. Beleza. E quatro. Se essa carta deixar o campo, você envia... Se essa carta deixar o campo, você envia o monstro para o sinério. Ou seja, vamos lá. Ela só pode ser equipada no monstro do oponente. Ele não pode tirar seus efeitos. Se o equipamento deixar o campo, o monstro também deixa o campo. Então não adianta o cara tentar destruir isso aqui para libertar o bicho dele, que ele só vai perder o bicho. E se você controlar o monstro Mikaku, você toma o controle daquele monstro. Ou seja, na pior das hipóteses, você simplesmente está impedindo o oponente de ativar o efeito. E na melhor, você rouba ele. E bate com ele. Interessante. Já que nosso ritual tem efeito rápido de equipar equipamentos, eu posso equipar esse equipamento aqui no monstro do meu oponente e roubar ele. Caraca, que interessante. Vamos mostrar. Interaçõezinhas. Beleza. Essas foram os três equipamentos que tem no deck. Não tem mais equipamentos. Eu acho que vai sair mais um, como eu falei, né? Mas vamos lá. Vamos falar da magia de ritual, né? Que faz o ritual. Vamos lá. Ela vai invocar para invocação ritual. O monstro Mikaku ritual. Da sua mão. Tributando o monstro da sua mão. Kanku, Tornado, Leve, Cedugal, Oeceda, o monstro. Ela faz o ritual do jeito mais padrão possível. Certo? Então, você pode explicar que seu oponente controla até o número de equipamentos com nomes diferentes no seu cemitério. E então, infligir mil de dano para cada carta destruída. Essa carta aqui, ela é maravilhosa. É maravilhosa. Não tem o que falar. Ela é maravilhosa. Adorei essa carta. Você pode destruir cartas que seu oponente controla na resolução. Não dá alvo. E dá mil de dano para cada. Essa carta ali, ela destrói cartas. Ela lida com o Mystic Mine, por exemplo. Nossa, maravilhosa essa carta. Maravilhosa. Adorei essa carta. E é para cada equipamento. Ou seja, não é para equipamento Mikanku. Então, se eu tiver dez, eu destruí dez cartas que meu oponente controla na resolução. E dou dez mil de dano no cara. É interessante. Vamos lá. Agora vamos ler o campo, né? Se você controla um monstro equipado, o seu oponente tem que atacar se possível. Beleza. Se eu controlar um monstro equipado, o meu oponente tem que bater no meu bicho e morrer. Beleza. Se o Mikanku monstro é o seu batalha, o seu oponente pode levar cartas e efeitos até o final da etapa de dano. Beleza. Beleza. Interessante. E três. No final da etapa de dano, se o Mikanku monstro ataca, você pode enviar um equipamento. E um equipamento que você controla para o cemitério. E ele pode atacar de novo. Ele pode atacar de novo. Esse deck aqui é para dar o TK invertido, né? Vai ser muito bacana dar o TK invertido no cara. Olha que bacana. Eu posso fazer aquilo que eu falei. Eu posso bater, enviar um equipamento para o cemitério, bater de novo, usar o efeito do ritual, roubar um bicho do cara e bater nele com o bicho. Dane-se. Interessante. Faz sentido. Magia rápida. Invoque para uma invocação especial um Mikanku monstro da sua mão em ignorância de condição de invocação. Mas, retorne para a sua mão durante o seu oponente de fase. Beleza. Ela invoca o ritual e o ritual é a interação. Sozinho não é. Nenhum bicho é sozinho. Nenhum bicho é sozinho. Mas o ritual, com qualquer equipamento, ele já é uma interação, né? Interessante. E a Azulzinha, com qualquer equipamento, são duas interações. Beleza. Você pode banir a carta do seu cemitério durante uma fase principal e enviar um monstro Mokanku, um Mikanku, enviar um Mikanku do seu deck para o cemitério. Essa é a outra dela. É, ela vai ajudar você a fazer o take que eu meto no cemitério. É, é isso daí que eu tô falando. Você invoca o ritual, já ban... É, opa. Ela sozinha invoca o ritual sem tributo nenhum e já envia o equipamento para o cemitério, né? Se for o equipamento que rouba os do cara, pronto, o tempo tem ritual e a minha interação. Boa. Interessante. E o ritual busca ela. Calma aí. O ritual na minha mão. Tenho só o ritual na minha mão. Revela o ritual, pega essa carta aí, invoca o ritual, bando no cemitério e bota... Caraca! É um carro de combo! Que legal! Que legal! Eu tô repando muito, né, gente? Já li os equipamentos. E vamos ler a trap. Vamos lá. Especial, um monstro, um Mikanku. É... Da sua mão, o deck. Mais banido que eu deixo o campo. E... Você pode equipar um apropriado equipamento do sua mão ou do cemitério. E em um encanto, você pode equipar... É, você invoca um Mikanku, mas se ele ban... Mas ele ser banido quando deixa o campo é meio pesado, né? Mas é bem legal pra essa interação, né? Tu invoca a azulzinha... E já bota o equipamento aqui da balsa. Aí a azulzinha... Também é um carro de combo, né? E esse aqui faz dois... Faz duas interações. A azulzinha roubando... E o equipamento aqui da balsa. O problema é que se você der balsa na azulzinha, ela vai ser banida. Mas eu gostei. Eu gostei. E é outro combo, né? A ritual na mão, revela... Bota essa trap aí... E passa. Azulzinha e equipamento. Azulzinha rouba... E equipamento da balsa. Nossa. E a última trap, já são elas crescidas. Vamos lá. Se você controla... Se você controla o Mikanku Monstro, você pode dar alvo em um monstro no campo. Equipe um equipamento apropriado nele no monstro, né? Beleza. Se essa carta está no seu cemitério e um equipamento é enviado no seu cemitério, você pode botar essa carta e dar alvo naquele equipamento e adicionar na sua mão. É. Essa carta aqui também é uma interação, né? Eu vou controlar o Mikanku. Aí eu posso ou equipar um monstro... Um equipamento no meu monstro, Mikanku. Ou equipar aquele equipamento no mundo do oponente que faz roubar ele, né? É. Interessante. Interessante. Eu acho que os equipamentos podiam ter mais interações no cemitério, né? Pra eles não serem nada no cemitério, né? Mas, tipo assim, os equipamentos no cemitério são nada. Eles não voltam, não fazem alguma coisa. Mas como o ritual faz eles voltarem... Cara, é um deck de controle, né? A gente tem que saber jogar com ele, né? Não é um deck de combo. Não é um deck que a maioria dos jogadores gostam de jogar. Mas eu não achei ele horrível, não. Pelo que eu tô vendo, eu não achei ele horrível. Só de o ritual ser um card de combo, eu tenho só o ritual na minha mão. É como eu falei pra você. Eu tenho a opção de buscar a magia rápida e fazer interação através do ritual. Ou eu posso pegar a trap e fazer interação através dela. Com uma única carta. Parece consistente. Não é aquele bicho, meu Deus, que coisa roubada. Mas com deck de controle e de ritual, tá de bom tamanho. Mas e vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Viram algum potencial? Eu tô falando besteira, né? Bem, comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. E aí Tchau.